O que é o Departamento de Arte da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho? A cidade que nos últimos tempos ficou famosa, não sei se vocês andaram vendo nos noticiários, o Rio Madeira resolveu banhar mais da cidade que normalmente ele banha, tentou ajudar a nossa vida lá um pouco difícil. E justamente por conta disso, esse tipo de oportunidade para nós é muito rico, então eu quero agradecer a equipe que selecionou os trabalhos, a oportunidade de vir participar desse evento. Diferente de 99% das pessoas que estão apresentando aqui, na verdade a minha área de pesquisa não é propriamente Arte e Tecnologia. Eu, na verdade, desenvolvi uma pesquisa de pesquisa onde eu trabalhei com uma publicação independente de Arte de Van Guarda, nos anos 70, eu vou falar para ele, fiquei sobre ela até um pouquinho, e durante essa pesquisa eu acabei encontrando um personagem de Rondônia, que me chamou bastante a atenção, não só pelo papel que ele teve no cenário de publicações independentes, de Arte de Van Guarda, nos anos 70, 80, mas pelo piorismo, um tanto silencioso dele em relação à arte feita por computador. Que é justamente essa figura que eu estou citando aí, que é o Hérgio Alvarez Alvarez de Souza. O Hérgio Alvarez de Souza, eu vou falando dele aos pouquinhos. Mas antes de falar isso de vida e de obra, acho que essa citação do Machado, do Arte de Machado, que foi tirada do marco imaginário, eu acho que ela não só ilustra muitas das pesquisas que têm sido mostradas aqui, como ela fala muito sobre o papel que o Hérgio teve, enfim, em relação às pesquisas que ele desenvolveu com grandes mainframes. Ele trabalhou com máquinas do tipo IDP 360, na virada, no comecinho da década de 70. O Arlindo fala que só um verdadeiro criador, seja ele artista ou engenheiro, que foi o caso do Hérgio, ou cientista, pode gerar formas sensíveis as mutações que a sociedade industrial avançada está produzindo, tornando-se físicas as novas relações culturais, políticas e historiológicas que as máquinas eletronizadas produzem. Colocando-as hábilamente em questão, de modo a dar consciência delas a uma unidade desvaziada, citada pelo planejamento de videogames. Sem a intervenção desse imaginário radical, toda a energia crítica e criativa da pós-modernidade permanece ocupada e diluída no marasmo do tráfico de pirâmides estruturais. Eu acho que esse trecho do Machado, com o autor que, enfim, ajudou a pensar um pouco o trabalho do Hérgio, ele vem bem a calhar, assim. Então, na verdade, esse trabalho, como eu falei, ele foi, na verdade, extraído de um capítulo, a minha ideia nem era trabalhar uma figura em particular, mas o Hérgio tinha características tão interessantes que eu acabei de separar um espaço específico para ele. Mas a ideia, na verdade, é recuperar essa figura, que é muito importante, mas ainda é pouco em si. A gente sempre pensa dentro de uma aula de uma cordeira, quando a gente pensa ali, no começo, da arte do computador brasileiro, enfim, as ideias que ele tinha, a respeito do que ele chamava de artione, mas o Hérgio já acabou sendo um violino tão silencioso, acredito que eles nem tiveram contato, mas mais ou menos na mesma época, eles estavam produzindo com o mesmo tipo de máquina. O Hérgio nasceu na cidade que era de um barco em 2002, ele acabou se formando em engenharia, ele acabou se formando em engenharia, ele acabou se formando para trabalhar na Petrobras, mas em Salvador, na Bahia. Então é interessante, ele sai de uma, digamos assim, ele está falando do eixo deletor, ele não está nos grandes centros, ele não produz os grandes centros, ele está nem no Rio, nem em São Paulo. De qualquer maneira, por uma série de eventos, através de correspondência, coisas que ele acaba vendo em jornais, ele acaba se aproximando e fazendo uma amizade muito próxima com os poetas concretos, Augusto de Campos, Alô de Campos e o Décio Ventário. E acaba de uma maneira ele acaba se envolvendo nas pesquisas que esses poetas e teóricos estavam desenvolvendo na época e em grande medida vai ser influenciada pelas ideias deles. a respeito da produção poética, enfim, a poesia concreta foi e os desordamentos que ela vai sofrendo. Não sei se vocês conhecem, enfim, uma coisa de poesia concreta, poesia visual, mas é uma poesia que ela não compartilha exclusivamente, enfim, do verso ou da palavra, mas que ela vai incorporando outros elementos. No caso da poesia concreta clássica, a gente fala da fase heróia, toda uma espacialidade, um jogo de palavras no espaço da página. Mas ela foi um tempo, a medida que ela foi deixando isso aí com a pedra, foi incorporando outros meios tecnológicos para explorar essa fusão da palavra com a imagem, com o movimento, com o som. O Eps, ele entra um pouco por aí. O Eps, como eu falei, né, ele foi engenheiro de computação na Petrobras, em São Paulo, em Salvador, e ele foi um misto de muitas coisas. Ele foi agitador cultural, ele patrocinava, enfim, grupos de teatro, ele incentivava, assim, convivia com uma série de jovens, enfim, e as pessoas se formaram importantes, como a Câmara de Zé, de antropólogos, em poética, e o que mais, incentivava essa juventude, enfim, a montar espetáculos, a editar revistas. Como ele era solteiro, enfim, não tinha família, e bem almoçada na cidade de São Paulo, ele acabava consumindo muitas, digamos assim, muitos produtos culturais. Ele era uma pessoa que tinha, ele era bibliólogo, ele colecionava alguns livros específicos, ele era especialmente interessado nos sertões da Cunha, então ele tinha todas as edições que foram lançadas no país, desde as primeiras, por exemplo, ele tinha alguns postos reverescentes, enfim, e entre essas ações que ele realizou, ele bancou 100% durante toda a trajetória dela, uma revista que foi a única de importância, assim, nesse cenário de revistas alternativas, nos anos 70, foi a capitaneada de Salvador, que era a revista Apódia, é uma revista, enfim, foi através dessa revista que eu cheguei a figura do Héberts. Essa é a capa de edição 2001 da revista Porta, ela foi, na verdade, assim, ela recebeu muitas colaborações dos poetas completos, de quem o Héberts não teve sempre com intensa correspondência, amizade, de uma série de criadores, eles tinham jovens, estavam experimentando formatos, enfim, esse poema, por exemplo. Isso aqui, na verdade, é um poema do Olso de Campos, que, na verdade, nem tinha nome, propriamente, ele acabou ganhando nome de código, ele foi transformado, com o tempo, ele passa, da primeira edição da revista, ele passa até em todas as outras capas, das duas edições. Então, agora se transformou no nome e no outro tipo da revista, mas a ideia é que, na verdade, isso foi até um trabalho, que estava exposto já na primeira capa da revista. O que eu estava comentando foi essa publicação, na verdade, que eu pesquisei, que ele bancou 100%. Dessas publicações, pelas setências, pelas vertentes, em geral, elas do lado do 2, 3, como o máximo. Como o Héberts foi, enfim, um financiador, e ele tinha, mesmo para isso, ele bancou a publicação de bastante nível, isso é uma publicação gráficamente perfeita, em geral, essas revistas eram, muitas vezes, eram em partes anais, ou eram improvisadas, por 12 volumes, ele chegou até a década de 80. Esse aqui é o personagem, esse é o Héberts, uma fotografia do décimo cartário, década de 70. Na verdade, sim, foi um trabalho meio de arqueologia, de investigação, procurar cargos do Héberts, em vários, enfim, espalhados por vários lugares diferentes. O Héberts, apesar de só você bancar a publicação, bancar a revista, incentivar o trabalho das pessoas, ele era muito reservado, em relação a ele mesmo, a produção dele. Que, na verdade, não permitiu que circulasse muito. Ele também desenvolveu trabalhos visuais, trabalhos visuais, e que foram, praticamente, veiculares apenas na própria cópia, ou em outras revistas da época, que eram, enfim, de pessoas da relação deles. Mas ele mesmo é uma pessoa extremamente reservada. Então, ele não teve uma publicação, não houve uma reunião de trabalhos dele, para que fosse lançada como edição comercial, por exemplo, nem como edição da pequena. Até houve a vontade, de um documento, mas isso não aconteceu. Aqui é uma foto dele, na casa dele, para vocês verem, o pacete de interesse, ele ficava no fogo, esse é o trabalho, no dia secretário, esse é o próprio Dércio, porque ele era uma pessoa que tinha interesse em arte de vanguarda, em experimentação. É como eu estava comentando com vocês no começo, em 68, na verdade, começaram essas primeiras experiências em computador, em Trend, no Brasil. E o pioneiro, realmente, é o Alemário Cordeiro. A gente sabe, por relatos, que o primeiro trabalho dele foi um trabalho de prenotação de vogais, que ele chama o Beabá. em 68, ele desenvolveu a faculdade de física da USP, em parceria com o George Moscati, que era o físico, que a gente computadora ainda estava lá, para auxiliar pesquisas do Instituto de Física. O Valor do Arquete tinha essa penetração. Esse é um trabalho, por exemplo, tudo é lá a gente não tem, a gente só tem danato, mas esse é um trabalho muito famoso, ele pega uma foto, enfim, uma foto de uma menina deste aqui, e ele converte em carácter de montador, que é um greve que não era bebê. O bebê é o caso do Gide Bardot, que é uma figura, enfim, o sexo símbolo da época do cinema francês. O Eros tem um começo parecido, também vai dar perguntação de letras vogais. Ele trabalhou junto com um poeta chamado Pedro X, que tinha um projeto de criar um grande polêmico perguntacional, ou seja, de todas as possibilidades de cruzamento de vogais. O Eros, na verdade, como engenheiro, ele acabou fazendo isso na mão mesmo, e depois ele plancou a edição, passou a ser chamado de vogaláxia. Então, ele mesmo, no momento, o primeiro trabalho dele, com essa ideia de palavras, imagens, de computação, foi feito na mão, nem foi feito na máquina. Ele vai, na verdade, depois se transformar nisso, ele vai fazer com que a máquina faça essas listagens. Mas, principalmente nessa época, que ele começa a fazer experiências com o computador. Ele considera que quando ela tem a ser feita em computador, o vogaláxia é o primeiro trabalho dele. Sabe que a capra dele se está conferindo isso, ele ficou um pouco. Se você tomar a margem, a gente vê todas essas perguntações, ou seja, todas as comunidades possíveis de vogais. Poderiam ser feitas, como eu falei, foram feitas na mão. Ou seja, realmente, a gente vai trabalhar sem computador. Sabe que a quarta capra, seja um trabalho de 66. Ele vai desenvolver, na verdade, uma série de experiências com o tempo com o computador. É interessante a gente pensar que esses computadores, eles não tinham, assim, uma interface, uma saída de imagem. Eles eram grandes calculadores gigantescas que tinham uma saída de impressão dentro, impressão que o texto. Vocês nevem lembrar, se eu já deve ter isso, aqueles grandes circulares de linhas verdes e brancas. Era por isso que as antigas conversoras de agulha funcionavam. os transferências de primeira maneira. Então ele começa a fazer algumas experiências que envolvem esses aspectos físicos, digamos assim, da impressão. E ao mesmo tempo, ele começa a pegar essas experiências perguntacionais e fazer o programa do computador. Esse é um trabalho dele, que foi publicado em CTP Telecórdia, que chama o soneto envolvendo ele. Na verdade, ele pega o soneto, o Stefano Malabé, que é um poema francês que ele adia muito. Depois eu posso mostrar o que ele tem ali. E ele, na verdade, faz um jogo de perguntações da máquina, da substituição em letras por sinais. Mas é a mesma estrutura, na verdade. É como se o soneto tivesse aí crucificado, criptografado. Essa aqui é uma tabela que ele mandou, enfim, eu passei com o meu antigo orientador, que também se conheciam. Ele mandou à mão, na verdade, a tabela de equivalências. Aqui tem a carta que ele fala o sobrevitor da Vierge de Vivas de Vége Mouy. Que é esse aqui. Na verdade, eu não sei francês, ele trouxe só uma curiosidade para vocês saberem de onde é. O que foi que ele usou para trabalhar? um tipo de experiência, por exemplo, que ele fazia que era interessante. Ele dava um jeito de soltar a impressão. A máquina, a impressão era muito culpilhenta, era muito pesada. Então, o que ele fazia? Ele soltava ali os ganchos, o tempo fazia o que o formulário não se soltava e se deixava imprimindo. E com isso, ele conseguia certos efeitos. Essa é uma frase, é um verso de um poema do Baudelaire que ele justamente fala do movimento das linhas que ele não... Enfim, há uma referência do conteúdo do verso com a experiência que ele faz. Mas a gente consegue enxergar o que o poema nas coisas do formulário. O primeiro poema dele realmente significativo, assim, no sentido de originalidade, mesmo que ele não perfeiço outras pessoas, e que teve uma publicação comercial pela perspectiva como parte do livro teórico falado sobre a A.B. é uma série que ele chamou de Lecomodo Marapê. Ele, na verdade, adaptou o programa. Quando a gente fez esse programa, na verdade, também, o programa que ele escreve em linguagem Fortran, de cartão por furada. Então, o programa é uma caixa de cartões que os tínhamos ser inventados uma a uma na marca, a marca de epilher, cada rotina ali, dificilmente, se explicava a memória da marca que ele leva a dias, na verdade, um dia inteiro ou mais para processar aquelas instruções. E os resultados vêm saindo. Ele usou, na verdade, um programa que pagou o lado a distribuição de temperaturas de líquidos, ele trabalhava no Pé-Crobrás, como eu falei, e ele vai fazer um jogo de tocha das letras do que seria o ramo de números, de temperaturas, pelas letras do outro Malapê. Só que ele vai fazer uma série de experiências, se aqui é o Malapê, e o resultado que ele acaba lembrando um pouco o formato desse vaso que é justamente do tudo do Malapê na França. Na verdade, o Masset ele acaba selecionando 10. Mas vocês imaginem, ele tinha que colocar toda a alimentação do computador, esperar a impressão sair, tinha que ver se era o que ele queria, ele tinha que refazer os cartões e ir corrigindo as instruções do computador e que não deu certo. Então, se ele desse, ele levaram meses pra cá porra. E depois, você vai ter o trabalho inteiro mesmo, que o computador e separar quais eram as destaque que ele utilizar pra compor a série. Aos pouquinhos, nesse aqui tá lento, nessa série tá muito lento. É, só um pouquinho. A gente vai vendo, na verdade, o vaso aparecer. E as vezes, a gente tá vendo, são as letras que vão compondo esse desenho. Então, isso na verdade foi pensado pra ser uma espécie de trabalho serial mesmo. Eles foram encartados todos juntos nessa edição comercial que a perspectiva fez. Vou dar uma boladinha aqui. Ele desenvolveu outras séries, que eu falei, que foram publicadas em revistas independentes da época, como essa aqui. Eu vou dar, eu vou colocar o que ele tem, mas de novo, a figura da projetivador. Vocês imaginem a complexidade que eu falei. Se aquele já deve ter dado um mega trabalho, onde ele vai fazer um jogo de permutação com um programa que já existia, na verdade, aqui ele precisou criar uma bolinha toda pra ir desenvolvendo. Ele precisou criar uma convenção ali de características, mas pra conseguir esses graus, de preto, de cinza, de branco, transformando o rosto da projetivador e a série. É um trabalho que o rosto vai ser transformado. O que é uma boa ideia, o tempo irremogado voa. A projetivador é uma imagem de beleza, mas ao mesmo tempo essa ideia de que essa beleza se reforma. Essa é uma outra série criada por ele, chamada Samsara, que foi em homenagem de um leno, ele desenvolveu muitos trabalhos onde ele faz citações na hora B, a pessoas que iam admirá-las. Que é uma espécie de mandado que vai crescer em complexidade à medida que novas letras do nome do João Leila vão entrando. Esse aqui interessante foi transformado em um poema-objeto, que estava dando um poema-objeto mesmo. Isso aqui foi uma parceria dele com Augusto de Campos de Plágio. Tem um poema-faloso com Augusto que chama Cidade, onde ele junta várias palavras no nome de um só que terminam com o sufício Cidade. O Ecos transforma essa frase toda numa sequência de perfurações. Então, jogado esse número de artigo ele acabou conseguindo na verdade uma imagem da própria cidade. Isso foi publicado na capra da revista Pó de número 10. Esse cartão foi desmembrado e foi transformado em uma ilustração da capra. Esse aqui é um outro tipo de trabalho que eles fez, mas apelando a recursos físicos. Ele pegou o perfurador, que ele normalmente perfuraia os cartões, ele cria esse livro, o objeto que ele chama de livro. O livro, na verdade é uma citação também ao Malabé. O Malabé fala do livro, o livro do futuro, o livro é uma dessas coisas como uma das coisas, onde na verdade o livro vai se recombinar na sua frente. O Malabé na verdade ele está de alguma maneira pensando em aplicar em programas de texto, enfim, em coisas que o computador não realiza hoje, mas que na época não podiam ser feitas. Então, esse tipo de objeto vai ser uma citação desse tipo de futuro que o Malabé queria. que o Malabé queria. Para encerrar, que é bastante eônico, se interessando na trajetória do personagem com o Héctor, em 2000, o Héctor ele falece. Mas antes disso, ele desenvolveu o Sábia, que é bastante curioso, assim, é até meio trágico pensar, uma figura que lida com máquinas de lembrar, máquinas de gerar, que é máquinas que lidam com memória, essa pessoa na verdade tem a sua memória aos poucos deteriorada até que elas aparecem. então ele acaba, aos poucos, a medida que o Alzheimer vai pro leitinho, ele vai abandonando tudo, ele se aposenta a perda prazo, ele abandona essas publicações que ele plantava, ele passa a não realizar mais os trabalhos dele, e acaba morrendo com essa valor meio esquecido, digamos assim. esse aqui é uma espécie de monograma que ele deu pra ele mesmo. Bem pequeno. Esse é o primeiro da universidade, mas alguém se interesse para trocar alguma informação sobre esse assunto, enfim, ou tem informações ou boetas que eu não tenho. Então, é isso aí. Obrigado. Agradeço. Bastante. Aplausos. 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 Aplausos.